E aí E aí Até a morte, comprei um bilhete do coliseu para entrar em luta, fiz um interchém de receber prêmios aleatórios Legal Mas eu prefiro jogar exaustão Empaca É porque nós é unido, tá ligado? Aqui nós é unido Bora Merda Nossa senhora, tem que ter um recuo brabinho essa arma Eu não entendo essa arma, essa arma é confusa Quando você não mira ela não tem recuo, quando você mira ela tem Nossa senhora, um de vida Caraca, o maluco ficou com um de vida Eu acho que eu errei essa O maluco que deslizou não me matou Caralho Eu acho essa arma muito estranha, essa R-97 Maravilha, eu ataco um titãzinho Ah, Spitfire, eu nem ia vencer Caraca, sai do Winder Ah Nossa Eu quero testar a doze velho, eu quero testar a dozeira aqui Caraca, isso cara Maravilha Arte, este eu A outra meu irmão, a única coisa que eu posso fazer aqui é apertar, ela é... azar, não tinha nem reação, não tinha como não ali, a única coisa que eu podia fazer era segurar ele e ficar defendendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eles estão abatidos, é assim que vocês quatro trabalham Estão tentando empurralar a gente Acho que vai servir Tem um alcance bom Ah, Spitfire! Nunca que eu teria uma chance contra ele, mesmo eu de 12. Aí, ó, o que eu falei, eu dei um tiro nele, eu acertei, deixei ele pão de vida, mas ele me mantou. Ó, precisa um absurdo. E aí? Ah, Vigê de piloto, obviamente, tem que ter a forma de uma Vigê de piloto. Acho que eu vou começar os A12. E aí? 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 E aí 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 Completamente devastador Contra a costa E aí 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 Ainda me mato É ele kamikaze E aí Nessa E aí E aí E aí Até que tem um alcance bom essa doze em Não alcance de tipo uma Spitfire que pode naipar o cara mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí se eu tiver jogado uma bolsa explosiva ai, eu vou jogar eu vou jogar lá ah não vai da pra jogar não porque tem a viz de piloto a maldita viz de piloto os caras se agruparam tudo ali ai a precisão absoluta, speedfire meu irmão, maluco só tem que atirar virar pra ele não é problema não 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 Nelda Essa foi muito bonita Woohoo E aí E aí E aí E aí meu deus essa foi muito bonita essa foi muito bonita eu matei o time todo dos caras com uma injeção nuclear eu ainda estava de 12 só que no começo estava de R97 mas aí eu troquei e aí eu 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 eu